Música Plataforma de informações de livre acesso à sociedade Este é o Pilas RS, o aplicativo inédito que o governo está disponibilizando para que o cidadão possa verificar e fiscalizar em tempo real as receitas e despesas do governo do estado A consulta das despesas estão agrupadas em sete ícones entre eles servidores públicos, diárias de viagem e poderes O aplicativo foi idealizado e gerenciado pela CAGE Contadoria e Auditoria Geral do Estado, desenvolvido em parceria com a Procergs Então, ela é uma base de dados que vai possibilitar o que a gente costuma dizer aqui oferecendo à sociedade gaúcha uma transparência dos dados do governo o que está acontecendo com o governo e uma base de dados de 13 anos de forma gráfica ou seja, vai poder verificar a questão dos fornecedores por exemplo, aqui, governos por áreas quanto o estado do Rio de Janeiro gasta por área de governo de uma forma gráfica e percentual ou seja, onde o estado do Rio de Janeiro está gastando o seu dinheiro aonde que as contas públicas estão sendo oneradas ou não Os serviços foram desenvolvidos para aparelhos do tipo smartphone ou tablet O que é isso? A gente tem que ver com o que é isso que está acontecendo